Um brinde Um brinde a... Pornô de cavalo Por quê? Porra, Fritter Esse é o nosso especial do dia dos namorados Pra você que não tem namorado ou namorada Porque isso acontece nas vidas às vezes Inclusive acho que a maioria das pessoas que tá vendo nossos vídeos Não tem namorado ou namorada Se tivessem, ia tá tipo... Fazendo outra coisa, mas ia tá com o seu namorado, com o seu namorado Pô, posso tá falando merda, mas se você... Você pode tá assistindo com o seu namorado Pô, tomara, cara Mas se não, vamos ensinar um drink Pra você encher a cara e afogar suas mágoas com estilo Hoje, pra nossa receita de drinks Faremos... Nossa Melancia Atome Do desgosto Inclusive Olha a minha melancia feliz Nossa, a sua tá triste Ela tem tipo toda uma complexidade A minha melancia tá triste Para esse drinks Vamos precisar de muitas facas Você tá tipo um sinal alho Ó, pra nossa receita de hoje Que, na verdade, eu que tô trazendo essa receita aqui Eu pensei que é um alcaçuz Na verdade, eu que tô trazendo É o que eu vou ensinar a fazer Nem você faz junto comigo Mas às vezes você vai precisar de Melancia Eu comprei essa melancia aqui Que ela é um pouco menorzinha Dá pra você fazer com a gigante também Mas... Vamos fazer com a menorzinha? Acho que ela tá meio de uma cabeça humana Aqui, pra começar A gente vai pegar a bundinha Da... Da melancia A gente vai fazer só um Um corte bem rente Pra ela parar de pé O ideal é você nem chegar muito no vermelho Eu fodi um pouco Mas tudo bem Não, acho que já... Não, fodeu Porque já vai avazar Eu zoei a melancia, cara Mas eu fodi a melancia Tudo bem Tudo bem, vamos fazer aqui Não, vamos aqui Vamos fazer Vamos ver Se vazar, vazou É, vazar, vazou Ela tá triste Vai precisar de melancia e vodka Só que Como isso aqui é um rolet drink A gente vai ter dois ingredientes premium Cabo cinto E de cor de melancia Agora a gente vai na nossa fase aqui A la Ruac Bar Que a gente vai pegar, ó E tirar o scalpo Da nossa melancia É uma coisa meio Bastardos em Glórias, né? Sim, ó Pô, é muito foda esse filme, cara Eu adoro esse filme Imagina que isso aqui é a cabeça do seu inimigo Tá aí, tá bom Foi bom, foi bom, foi bom Tá ótimo Pelo menos isso aqui consegui Ó, e agora A gente vai cavucar Você vai ver, cara Que melancia Cara, melancia é muito fácil, né? É pura água, cara Ó Não vai até o sabugo dela, né? É Cara, você vai cavando E ela vai soltando água, cara Melancia é tipo 90% água, né? Pô, isso aqui você pode comer também Isso aqui já é o que as pessoas fariam em geral Só comer isso aqui Mas a gente vai usar a própria melancia como copo Um brinde A melancia Hoje, pra variar A gente vai começar com a versão não alcoólica Vamos pegar aqui agora um liquidificador Você Que tá aí na sua casa Sem namorado Sem namorada Faz o breadsticks da depressão E faz a melancia do desgosto Você vai ter uma noite muito mais divertida Do que os babacas que vão sair com a namorada Pra tentar ir no motel Pra tentar ir em restaurante E vão pegar fila Olha o lucu dessa galera Colocou aqui Isso é um negócio meio walking dead Parece que você tá comendo uns miolos Aí o que a gente vai fazer? Um suco Que melancia É, ó Já melanciou E agora o que a gente vai fazer É botar um gelinho aqui Isso já seria a versão não alcoólica Se eu fizer uma coisa tipo Se eu fizer um furo aqui E botar um canudinho E a gente tampar de volta Eu acho que fica mais bonito aberto Mas você pode fazer É sua Dá asas à sua imaginação, Paulo Fiz um furinho Aqui, ó Que beleza Aqui a gente consegue E agora vamos fazer Isso aqui virar um drinks Com vodka Vodka Uma dose de absinto Não é mais Esse drinks do Moulin Rouge O drink do inferno Tá lá o Johnny Depp Tomando absinto com açúcar E agora Que rolê, hein Ó Um pouco de xarope Sabor melancia Watermelon Olha que cheiro delicioso O cheiro é gostoso mesmo Cheirinho de chiclete Ó Isso tudo é opcional Você pode fazer só com vodka Na sua casa Não se preocupa Mas o nosso é de playboy Vamos botar nessa porra aqui, ó Sabe por que eu não vou pôr mais? Porque eu vou fazer um negócio Muito maneiro É pra fazer dentinho? É, ó Vamos fazer dentinho? Se liga, ó Como você vai fazendo Ó Deixa eu ensinar outra skill importante na sua vida Quando você for entregar uma faca pra alguém, ó Você não entrega a faca assim pra alguém Faz assim, ó E quando você for esfaquear alguém Principalmente uma faca que não tem guarda Não faça assim, ó Sabe por que? Porque você vai bater Ela vai fazer isso aqui, ó Você vai cortar a sua mãozinha Cortar a sua mãozinha Então você usa a mão de picador de gelo Aqui, ó Vamos brindar aqui, ó Um brinde ao dia dos namorados Pra quem tá solteiro O meu é suco de melancia É gostoso E o seu? Eu também Gostoso? Vamos fazer aqui, ó Como namorados Não que a gente seja, tá? Cara, tá muito gostoso Tá gostoso? Eu falei que ia pingar isso É, tá vazando Melancia atômica do desgosto Do desgosto Tome com desgosto Se não tiver com desgosto pode tomar também Mas se tiver com desgosto é melhor Não, se não tiver com desgosto não é pra tomar não Vai tomar no suco Até a semana que vem Ou até o próximo vídeo de comida Tchau Tchau